Essa é uma gestação de... Eu não sei também quando você está grávida. Não sei. É emoção. Quando você descobriu que está grávida? Eu descobri semana passada. Semana passada você descobri que está grávida. Isso. E fez teste de farmácia? Isso. Fez de laboratório também ou não? Eu fiz novamente, mas de farmácia também. Aí deu positivo. Deu positivo? Aham, postou isso. Então, é uma gestação que ela descobriu agora. Está grávida. Descobriu semana passada. Hoje estamos na... Terça-feira. Isso, é terça-feira. Que dia semana passada você descobriu que estava grávida? Domingo, né? Domingo passado. Domingo passado. Muito bem. Ela veio aqui para ver quantas semanas está de gravidez. E está com a mamãe, é isso? Isso. A senhora tem quantos netos? Nenhum, é o primeiro. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho duas meninas. Tem duas meninas? Duas meninas. A outra menina tem que idade? Ela está com 28. Muito bom. Aqui estão vendo o nenenzinho de cabeça para baixo. Madalena Moraes. Boa tarde. Alexandra. A Thalisa já falou parabéns para você. Ai, obrigada. A Thalisa já falou parabéns para você. Boa tarde, boa tarde. Sou de Indaiatua, São Paulo. Amo de paixão suas lives. E sempre acerto o sério dos bebês. Ah, muito bem. Ainda é o senhor. Eu me lembro. Vem atender em São Paulo, gente. Gostaria muito de fazer atenção com o senhor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Diga o seu nome e a cidade onde vocês estão falando. Para a gente já ir também depois poder... As pessoas vão contactando. A gente está sempre de olho nos comentários de vocês. Parabéns pela bênção. Um beijinho de Portugal. Olha ali. Olha. Curitiba aqui. Letícia Pinheiro também está aqui. A Jane é de Curitiba. Quanta semana. Essa mulher... Pode dizer que você é uma moça perdida? Então tal. É brincadeirinha, pessoal. É a que ela não sabe ainda quantas semanas está. Ela descobriu o domingo passado que ela está grávida. Fez dois exames de farmácia. Isso. Deu positivo. E deu positivo e agora está vindo fazer o primeiro ultrassom dela. Olha lá. Juro Mirim. Recife, Diana. Portugal também, a Natália. No Novo Fiburgo, né? Está passando bem rápido agora, pessoal. Gislaine. Parabéns, família. Leone. Obrigada. Trinta e duas semanas. Minha irmã acabou de sair daí. A Giovana. É outra paciente que eu vou sair daqui. Quinze semanas, dois dias. Abraços, Minas Gerais. Maria Lúcia. Apucarana. Tati. São Paulo, vinte e duas semanas. Tá. Tá Torres. Tá Torres. Maranhão. Recife. Pernambuco. Anjinho de Deus. Mirianca. Belmiro. Evelyn Suzano. É de Suzano, né? Parabéns da mãe. Aposto que é menino. Eu vim de tentar tudo. Pelo menos que rolou. Pelo menos que rolou. Cinco semanas. Vinte e dois semanas de Curitiba. Muito bom. Pensando em mais um. Tem um com onze anos. A Leona. Manda abraço, Leona. Karina é de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Amém? A cidade do Brasil que vai me assistir é São Paulo. Caramba, que legal. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grande em sua gestação. Amém. A transformação deve estar com mais de duas semanas. Pode ser, né? Eu também estou achando. Guarujá. São Paulo. A Ellen. Vitória Espírito Santo. Gabi. Rafael. Boa tarde, boa tarde. Então estamos vendo aqui esse nenenzinho bonitinho. É vovó de primeiro de arco e a mulher de primeiro de arco. Sim. Duas. Estou aqui segurando para me chorar. Mamãe está se segurando para não chorar. É vovó de primeiro de arco. Oi, gente. Então, para a gente ter uma ideia mais, inicialmente, aproximado da idade restacional, a gente vai ver aqui a distância da poupança até a moleira, mais ou menos aqui, tá? Uhum. São três semanas e seis dias, meus irmãos. Quase quatorze semanas. Nossa. Muito bom. Ah, vocês viram ali, né, Antônio, o nenenzinho? Sim. Reparem aqui. Está vendo o nenenzinho ali? Uhum. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Este, este, este. Deixa eu ver se está aqui. Ah, o nenenzinho mexeu. O nenenzinho mexeu. Cabeça aqui, corpinho para cá. Vocês viram aqui? Poupança aqui. Coluna vertebral, cabeça para cá. Certo? Certo. Então, aqui a cabeça não é nem o corpinho para cá, certo? Aham. Aqui o útero aqui, se escura tudo água, certo? Sim. Aqui vocês estão vendo o coraçãozinho batendo ali, certo? Tô. Vamos ouvir as batidas do coração. Ai, Deus do céu. Atenção. Onde está o coração? Olha lá o coração batendo. Ai, meu Deus. Atenção. A Nancy Costa falou, ó, quantas semanas? Descobrimos 14 agora, né? 14, mais ou menos 14 semanas. A frequência do coração nesse instante está aí. Presta atenção, vamos ver o coração. A frequência está mais ou menos aí. 172 batidas por um minuto. Verdade. Olha lá o lindezinho, vamos tirar aqui a cor um pouquinho. Estão vendo ali? Aham. Não, a gracinha. Tá lindo. Presta atenção, mamãe. Que Deus, abençoe, meu Deus. Aqui está a cabeça e o corpinho para cá. Reparem que eu viro um pouco o meu transtorno. Tem uma cabeça aqui e a perninha aqui. Aham. É mágica, doutor? Uma cabeça aqui e outra cabeça aqui. Ai, isso aqui é gêmeos, pelo amor de Deus. Uma cabeça aqui. Não, mentira. E a outra cabeça aqui. É mentira isso. Eu não estou agachando. Meu Deus do céu, mãe. Um neném aqui sentadinho e outro neném aqui de cabeça a voz. Ai, meu Deus do céu. Não acredito nisso. Gente, eu falei bem que eu achava que ia agachando. Não é verdade. Eu não estou acreditando, gente. Um neném aqui. A Mário do perfilzinho, brincandinho aqui. Bem gostosinho. E o outro neném aqui. Ai, meu Deus do céu. A Madalena falou que eu não disse, você disse, sim, eu vi que você disse. Até quis apagar esse comentário. Ai, meu Deus do céu. Calma. 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 Eu sou um duplo. Olha ali, ó. Eu sou um duplo. Olha aqui, ó. Bem bonitinho aqui. Está tudo certo aqui. Está tudo certo. Tô vendo uma placenta só Eu não vejo a membrana Alguém tá vendo a membrana aí ou não? Não Pode ter uma membrana bem fininha no meio A gente não consegue ver de cara É pra saber se é une ou bíblica Se é uma bolsa ou duas bolsas Eu já tô pra saber então Oi? Dá pra saber já Dá pra saber É mais fácil um pouco antes né Já tá meio grandinho pra ver essas coisas né Meu Deus Eu acho que é une e vitelino É une? Une Une é a mesma placenta Já é da mesma placenta Eu quero saber se tem duas bolsas ou uma bolsa só Calma Tô vendo uma pequena membraninha aqui ó Tô vendo uma membraninha aqui Tá vendo uma membraninha aqui? Um tá aqui e outro tá aqui pra cá Então é bem? É diamniótico Duas bolsas Duas bolsas Vocês tão vendo aqui uma bolsinha uma membrana aqui ó Sim Uma membraninha no meio É Um membraninha Tem uma membraninha aqui Então eles vão ter que pegar e ser Não Provavelmente deve ser igual né Igual? Provavelmente igual porque eu vejo uma placenta só E onde termina a membrana tá bem fina Aqui ó É bem fininha né? É bem fininha Se acabar no Y É de amniótico De coliôndico É dois ovos Quando acaba no T É detalhe técnico Pra saber se é Sim Sim Olha tá muito fininha E tá acabando no T Aham Olha lá a membraninha aqui ó Olha a membraninha aqui ó Sim Bem fininha Bem fininha Olha lá Muito bom Olha aí ó Dois gêmeos Então Meio tenso Vamos agora Deixa eu trocar aqui Vamos ver se sai Vamos ver se sai alguma imagem Volumétrica de gêmeos Olha lá Olha lá Olha lá Ai meu Deus Estão brigando ali ó Um juntando o outro ali Tipo Me deu mais um sato Meu Deus Olha lá Um em cima do outro Olha lá Olha lá Olha um juntando Um de cabeça das duas Pra cima e pra baixo É Ai meu Deus Como que se mexe Olha as perninhas pra cima Esticadinha lá Meu Deus Ai meu Pai Ai meu Deus Estou polinhando aqui Nesse quadro dele Que parece que é muito lindo Pega bem Pega bem um Pega bem o outro Mas dá pra pegar Estou de ponta cabeça Olha lá Um por cima do outro É É Vamos querer saber? Agora ela vai ficar mais curiosa! O amor de Deus! Deus maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é muito maravilhoso. Vou deixar um pouquinho para ver esses três deles, se tem alguma coisa. Foi? Dá para ver? Vamos ver se em um dá para ver de outro, né? Olha lá os nerezinhos lá. Vocês estão se estupando muito, né? Tadinho. Volta aqui. Ops. Cine. Olha. Vou botar aqui. Tamanho. Olha lá os dois nenê lá, ó. Oh! Um está sentado, o outro quer ver se é para baixo. Aham. Geralmente o gêmeo fica nessa posição mesmo? É, então, pode estar qualquer posição. Pode estar os dois de frente, um de lado, um para cima e um para baixo. Olha lá, os dois nenê lá dentro. Ai, meu Deus. Oh, meu pai. Coisa linda. Coisa linda, hein? Coisa de vovó. Que vizinho. Tchau. É, filha. É, filha. Eu tinha falado muito tanto, né? Gente, eu tinha falado muito tanto. Meu Deus. Fica profetizando, viu? Fica profetizando? Meu Deus. Porque apontou muito rápido na minha barriga, doutora. Aí eu pego e falei assim, gente, ou um bebê muito grande, ou eu estou de muitas semanas, ou é gente. Ai, gente do céu. Olha lá, um de costas de frente ali. A costinha dele. Ai, meu Deus. Muito bem. Vamos então ver aqui a região da genitália do meu sexo também. Ai, meu Deus. Você quer saber mesmo? Eu quero. Você acha? Depois da sua notícia, eu vou ver com o tamanho de tudo. Recapitulando então aqui. É a primeira gestação. Primeira. Primeiro neto. Ela descobriu domingo passado que só essa tese de farmácia está no primeiro exame de ultrassom. Aí descobrimos aqui que elas são gêmeos. Ai, meu Deus. Não acreditava. Olha lá, as duas mãozinhas, não é mesmo? Olha lá, que coisa mais linda. Olha lá. E o outro neném está parado. Vamos pegar esse e tacar a poupança para cima. Esse outro aqui e tacar a poupança para cima. Vamos em direção a poupança. A bundinha do neném está aqui, olha. A bundinha está aqui. Vamos ver a bundinha do neném para ver o sexo também na região da genitália do neném. Ai, seu juiz. Atenção. Atenção, meu Deus. Esse é o cabalzinho. A rabisa vai ficar doida. Abriu as pernas, neném. Abriu as pernas. É o menino. Abriu as pernas. É o menino. É o menino. É o menino. Vamos ver aqui. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, não sei, mãe. Jesus amado. Eu também não sei. Eu estou chutando. Não sei. Ai, Jesus amado. Não sei. Não sei. Aqui está uma coxa. Aham. Aqui vem a nádega. Aham. A outra coxa aqui. Sim. Aham. Sexo, sexo. Sexo, sexo. Aham. Mulí. É o menino. Aham. Olha o pinto, neném. É o menino. Aham. É o menino. É o menino. É o menino. É o menino. Sexo, um sexo masculino. Sabe quem ela chama o nenê? De coco. É o menino mesmo. Ai. É o menino. 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 Muito bem. Muito bem. E agora? Esse aqui está um menino. Olha lá. Agora eu vou soltar de cabeça para baixo. Espera aí. Vamos soltar um pouquinho aqui. Olha lá. Agora esse é o segundo nenê. Segundo nenê. Atenção. Atenção. Segundo nenê. Apareceu também aqui. Vamos ver. Apareceu? Já? Esse foi mais um nenê. Oi! Sabe tem quantos filhos? Eu tenho duas meninas. Duas meninas? E não tem nenhum neto. Não. Vai ter dois netos agora. Quer ver? Ai meu Deus. Ai Jesus. Uma coxa aqui. Ops, ops, ops. O que aconteceu aqui? Atenção. Outro menino. A nádega. A outra coxa aqui. Aham. Atenção. Atenção. Outro menino. Ops. Dois. Dois burrinhos. Dois burrinhos. Atenção. Oh meu Deus. Dois homens Calma Fica calma Fica calma Dois meninos lindos Parabéns Parabéns Dois meninos homens Ai ai Duas filhas e dois netos Assim já de cara Só tinha mulher na casa Só tinha mulher na casa Mas mulher Eu na casa também Nós somos quatro irmãs e só um menino É? Quatro irmãs? Nós somos quatro irmãs e um rapaz Olha lá o pipi de novo Gente, é que é gratão ainda É Olha lá o pipizão Ai meu Deus Ai Jesus Tem um aqui e outro aqui Certeza do que você colocou? Vão dois meninos Dois meninos, né? Até eu, Bia, ele não tem negócio Dois meninos não, Bia Filma só ver o palco aqui pra idade gestacional Tenho certeza das coisas É um menino Eu errei, eu achei que era a Alicia Quatorze semanas 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 Quais vocês eram as sensações de dois bebês mexendo a barriga? Você vai descobrir daqui a pouco Deve ser uma mexerção danada É Meu Deus do céu Muito bem Aguenta o coração Aguenta o coração mesmo Meu Deus É muito emoção É muita coisa É muito emoção Muito gostoso, né? Ai, bom demais A alegria que não cabe Não cabe no coração da gente Meu Deus do céu É o amor de família, né? É De filhos, assim Amor Alegria, né? Amor, alegria Felicidade imensa Paz, felicidade Amém Amor, alegria Paz Iluminação Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Amém